mas vim aqui falar sobre uma postagem que eu fiz e um vídeo que fizeram em cima da minha postagem. Primeiramente, quero agradecer sobre esse vídeo que fizeram, porque fizeram um vídeo sobre uma opinião minha, quer dizer que a minha opinião é importante. O problema é que muitas pessoas dizem que o maior fenômeno da categoria wellness e uma das maiores atletas de fisiculturismo do planeta, Angela Borges, não está enquadrada no padrão hoje da categoria. Você já ouviu isso, Júlio? Já ouviu isso, Jorlan? Eu já ouvi isso diversas vezes e eu não entendo como as pessoas têm capacidade de falar isso, sendo que a Angela sempre venceu as competições a qual ela participou. É até decepcionante, porque ver o histórico da Angela, que é um histórico que é irretocável, deixando de ser considerado por pessoas que são influentes do nosso meio. É a maior campeã da categoria que existe no mundo. Mostra que não mostra o interesse dentro do esporte, sim o interesse pessoal. Hoje, a mesma pessoa colocou que vai uma atleta que nem está preparando para competir em terceiro lugar. Como é que é? Existe uma atleta que vai ficar em terceiro lugar que nem está se preparando para essa competição. Mas ela foi citada. Está pronta. Para você ver como... Não vai nem competir? Ela não vai nem competir, ela foi citada como top 3. Ou seja, então, para você ver como falta às vezes acompanhamento por parte da galera. Então, eu acho que a gente tem que tirar de lado um pouco os interesses pessoais e acreditar que o esporte do fisiculturismo... Galera, meio sumindo aqui. Muito trabalho, muito conteúdo para fazer. Esse final de semana, semana de evento. Então, a gente está todo milhão para preparar a melhor cobertura de evento para vocês. Mas vim aqui falar sobre uma postagem que eu fiz e um vídeo que fizeram em cima da minha postagem. Primeiramente, quero agradecer sobre esse vídeo que fizeram porque se fizeram um vídeo sobre uma opinião minha quer dizer que a minha opinião é importante. Então, obrigado, galera. Tamo junto. Essa postagem era isso que eu queria levantar. Esse assunto. Porque esse final de semana a gente está prestes a ver um dos maiores confrontos em palco nacional e na UEMS, entre brasileiras. Suzane, Ângela, Fran. Os atletas que vão subir nesse final de semana. Isso vale classificação para o Olímpia. Onde é a primeira vez que a categoria Wellness vai pisar nos palcos do Olímpia. Então, esse final de semana vai ser pesado demais. Aposto a Fran, a Suzane, na frente da Ângela, que é uma opinião minha, pessoal. Pessoal. Tenho o direito de ter minha opinião. Muita gente fala assim, quem é a Fran, quem é a Suzane na fila do pão? A Ângela já ganhou. Para isso, talvez não saiba que a Fran é a atual campeã do Arnold Clássico Raio. O campeonato mais importante depois do Mr. Olímpia. E que a Suzane é campeã do Mr. Olímpia da Colômbia. Que é um Mr. Olímpia muito forte. Forte. Vence. Não é quem tem mais títulos, quem tem mais história, quem é mais famoso, quem tem mais views. Vence quem está melhor naquele dia. A campeã é a melhor da noite. O que eu digo para você é que antes desse final de semana, procure saber um pouco mais sobre as atletas. Sobre a Fran, sobre a Ângela, sobre a Jay, sobre a Suzane. Porque esse palco vai estar pesado demais. E são as brasileiras que são favoritas. Acredito que esse campeonato é uma grande ponte para sair a grande campeã do Mr. Olímpia do ano que vem. A primeira campeã, o Elnes, do Mr. Olímpia. Então vale a pena vocês ficarem atentos esse final de semana. Tchau. 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 Tchau.